Ainda que eu fale a língua dos homens Ainda que eu fale a língua dos anjos Serei como um bronze que soa em vão Se eu não tenho amor, amor aos irmãos O amor é paciente e tudo crê É compassivo, não tem rancor Não se alegra com a injustiça e com o mal Tudo suporta, é dom total Ainda que eu tenha vigor de profeta E o dom da ciência, firmeza na fé Ainda que eu possa transpor as montanhas Se eu não tenho amor, de nada adianta O amor é paciente e tudo crê É compassivo, não tem rancor Não se alegra com a injustiça e com o mal Tudo suporta, é dom total Ainda que eu doe meus bens para os pobres Que eu deixe meu corpo em chamas arder Será como um sonho Será tudo em vão Se eu não tenho amor, de nada adianta Se eu não tenho amor, amor aos irmãos O amor é paciente e tudo crê É compassivo, não tem rancor Não se alegra com a injustiça e com o mal Tudo suporta, é dom total Tudo suporta, é dom total